Salve, salve galera, aqui com o último canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente o modo história de Splatoon, vamos continuar aqui rapaziada, só lembrando aquele inscrito super poderoso, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário, mas não dá para ir aqui primeiro, a gente tem que ir em outra tela, porque a gente não consegue ir nessa daqui. Ah, agora foi, não entendi o porquê não estava dando, mas agora foi, então vamos lá, bastante like, bastante comentário, clica aí no gostei, vamos que vamos. Geronimo, eita tem um alicolha laser mano. Será esse o alicolha laser dele, hein velho, derrota primeiro esses que estão aqui, mano. Esse do alicolha laser eu não entendi, hein velho. Calma, vamos fazer um caminho aqui para chegar perto dele. Boa, e voltamos, e voltamos o bicho do alicolha laser, mano. Vamos ver se tem alguma coisa nas árvores aqui, ó. Aparentemente não. Vamos prosseguir. Derrotamos o bicho do alicolha laser. Ok. Nossa, mano, a tinta dele, mano, isso aqui é bom, hein. Vamos manchar tudo isso aqui, né. Será que se ele consegue ver a gente nessa forma? Acho que não, né, mano. Boa. Jogar algumas tintas ali, né, velho, só para a gente poder se locomover melhor. Derrota, 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 boa. O que tem ali? Tem alguma coisa ali, hein, rapaziada. Estou pensando seriamente em descer, mas estou com medo. Deixa eu derrotar logo esse cara aqui, velho. Nossa, que sorte que eu dei. Mano, eu vou vir aqui, velho. Vamos ver o que tem aqui. Ah, aê. Boa. Fechamos o mapa. Fica assim por enquanto, até ele sair. Ai. Ai, que sorte. Caramba, que difícil, velho. Estou com uma vida só, mano. Uma vida aqui, velho. Uma vida só, mano. Calma, vamos recarregar. Veio o que tem para trás, nada. Vou esperar ele dar a volta, mano. Espera ele dar a volta. Ok, vamos sujando aqui, por enquanto, ó. Boa. Calma. Vamos esperando, vamos esperar. Se ele não ver a gente. Só ele não vê a gente. Boa. Seu verme. Tão tirando, mano. Por isso, eu ganhei uma vida. Nossa, que sorte, mano. Ai, caramba. Que sorte. Caramba, tá difícil aqui, mano. Esses bichinhos. Vamos lá. Vamos lá. Essa fase tá longa, hein? Longa e difícil, mano. Esse aqui vai ser treta mesmo aí, pelo que eu tô vendo. Caramba, velho. Já que tem aquilo ali, ó. Boa. Já foi. Rapaz, que treze, velho. Calma. Calma. Boa, boa, boa. 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 Voltamos, velho. Caramba, mano. Difícil essa fase aqui, rapaziada. Difícil, mano. Aí, ufa, conseguimos passar, finalmente. Foi difícil, mas a gente passou. Caramba. Bem difícil mesmo, velho. Vamos procurar a próxima fase. Tá mais difícil achar as fases também aqui, velho. Ufa, mais uma. Ok. E agora, velho? Onde será que tá outra fase, mano? Ah, tem um que vai ali pra cima. Peraí, deixa eu tentar subir. Não dá. Ai, caramba. Como que a gente sobe? Ah, já sei. Assim. E daqui a gente vem pra cá. Esse já foi? Já. Aí daqui a gente vem pra... Ah, a gente vai ter que descer. Ali já foi. Tá. Aqui a gente vem pra esse. Ai, caramba. Susto. Não, na verdade não. Desce. Vamos esperar descer. Tem algum ali? Tem. Ah, chamo mais um. Alcança, alcança. Boa, chamo mais um. Beleza, vamos. Ok. Eita, pelo jeito essa fase aqui vai ser difícil, hein, mano. Calma. Calma. Ixi, tem um rolo com o preço aqui, ó. Calma. Boa. 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 Ah, vamos pegar essa aqui e vai cair. Boa. Ah, faz? É difícil, velho. As fazes estão ficando muito, muito, muito mais difícil, velho. Aê. Boa. Aê, aê, calma, 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 calma. Caramba, mano, recarrega. Aê, sobe. E agora eu tenho que subir aqui? Calma. Ah, dá pra vir aqui também. Eita, deixei pra trás. Mas, peraí, vou tentar pintar o máximo que eu puder ali pra poder... A gente conseguir pular, né, velho? Aê, conseguimos. Ufa, velho. Aê. Eu já entendi aqui. Boa. Ai, 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 ai. Ufa, que sorte, mano. Gira, 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 tô ficando tão. Se eu sujar tudo ali, vai cair a cala... Opa. Tá. Aê, mano. Estamos quase com mil... Com mil moedas, velho. Quase. Aí, vamos subir aqui em cima dessa bagaça. Desce. Tem mais coisa pra cá? Tem, não. Vamos encher. Ai. Boa, recarregamos. Caramba, a fase é difícil, rapaziada. É, não deixamos nada pra trás. Vamos subir. Calma. Mano, vou passar por esses caras, velho. Ai, 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 ai. Boa, um já foi. Não foi. Vai, derrota, derrota. Boa. Caramba, é difícil, mano. É difícil as fases, velho. Consegui. Aê. Boa. Caramba, mano. Tá treta aqui, velho. Não sei se faz. Mano, vai cheio de cara, velho. Eu tô sentindo, mano. Nossa, a arma dessa menina tá muito boa. Velho, a arma dessa menina tá... Ai. Eu não morri. Boa, derrotei uma. Boa, derrotei outra. Ai, ai, ai. Tem um rolo que eu pressou. Ah, eu vou pegar. Vou pegar todas as moedinhas que eu puder, mano. Não precisa. Caramba, velho. Caramba, velho. Mano, que difícil, velho. Boa. Vamos lá. Passamos. 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 Finalmente passamos, velho. Caramba. Opa, conseguimos. Velho, que fase difícil, mano. As fases estão muito difíceis e muito longas, velho. Agora vamos voltar ali, né? Foi. Agora eu não faço ideia pra onde a gente tem que ir, mas... Então é isso aí, rapaziada. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Bastante like aí, rapaziada. Bastante comentário. Até o próximo vídeo. Ufa, difícil. Tá difícil as fases aqui. Ficando bastante difícil. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. Falou, é nóis. Eu acho que o último... O próximo deve ser ali em cima, ó. Valeu. Falou, é nóis. Ui. Tchau. 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 Tchau.